Música Por volta das 20h30 o bombeiro recebeu uma solicitação para vir atender uma ocorrência de incêndio na José Basto, com a rua Vital Brasil. A gente pode ver que a fiação foi comprometida por causa do incêndio, vários populares, o trânsito foi interditado nessa área. Vieram dois carros do bombeiro, a calçada estava pegando fogo. Major, a origem desse incêndio, o que poderia ter ocasionado ele? Olha, de verdade, a gente não pode detectar a origem do incêndio porque isso é um trabalho policial, certo? Mas o que a gente pode informar para vocês é que foi um incêndio de média proporção, onde nós tivemos uma atuação do bombeiro muito rápido, justamente para quê? Para que esse incêndio não passasse para as outras educações e pudesse ocasionar um prejuízo bem maior. Houve alguma vítima nesse incêndio? Não, não. As informações que a gente teve, e a gente já deu uma barredura no local, a gente pôde constatar que houve apenas danos materiais. Em relação à escala do incêndio, podemos dizer que foi de média, grande proporção? Pela experiência que a gente tem, esse é um incêndio de médias proporções, que ele poderia transcorrer para grande proporção se não fosse a atuação do nosso corpo de bombeiros. O bombeiro chegou muito rápido, então ele evitou, além de apagar as chamas, ele evitou que esse incêndio se propagasse para as outras educações. Esse incêndio veio, essa ocorrência veio via CIOPS mais ou menos por volta de que horas? Olha, essa ocorrência chegou aos nossos quartéis por volta de 7h30, 7h35, alguma coisa desse tipo. Abriu, Thiago? 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 E aí